Boa tarde pessoal, aqui quem vos fala é Jair José Pereira, criador do Diário de Borda de um Caminhoneiro na internet, no Facebook, no Youtube, canal no Youtube, Diário de Borda de um Caminhoneiro comunidade do Facebook, fanpage, Diário de Borda de um Caminhoneiro já essa semana ainda vamos ter um domínio na internet, um site também, feito por nosso amigo Júlio aí, vai me dar de presente, estamos aqui na Dom Pedro, no estado de São Paulo, Rodovia Dom Pedro, sentido Campinas, galera, hoje é dia 26 de setembro de 2015, só um pouquinho aqui que eu vou ver esse negócio aqui, que eu vou ligar o Bluetooth, a chamada aí, tá resolvido, galera como eu estava dizendo aí, teve uma reportagem essa semana aí no Jornal Nacional Nacional, falando sobre o uso de drogas com caminhoneiros, que está sendo muito frequente, genético, deixa a gente falar e que está sendo muito frequente o uso de drogas por caminhoneiros, isso é evidente gente, isso aí já não vem de hoje, antigamente usava-se muito rebite, o pessoal bebia, ele já está bêbado, seja, é uma coisa de muitos anos, é lamentável né, porque não se pode dizer que é uma coisa que vai longe, que é certo, mas vamos direcionar o fato a reportagem do Jornal Nacional, eu fiz uma crítica, não é crítica, eu fiz um comentário, eu ganho falando isso aqui, gente, sou caminhoneiro, eu não sou 100% certo não, mas agora os caras fizeram uma reportagem lá com meia dúzia de noiado lá, que eu acho que também o problema é cada um faz o que quiser, inclusive teve até uns viciados aí, que veio até com respeito, não veio me atacar, só falam que era viciado, que não sei o que, que falaram que eu era mentiroso, que as vezes eu faço vídeos que eu estou bem loucão, aí eu não uso, não uso, pronto, eu estou em casa lá, tomo uma cerveja lá no bar do Jacir, quando eu estou em casa, eu conheci, se for para considerar droga, então também é droga aqui lá e pronto, mas é, dentro do meu limite é minha casa, agora teve gente que veio reclamar, disse que eu falando que é, mas eu não xinguei ninguém, só falei que são doentes viciados, você quer que eu coloque uma florzinha, doentes viciados, falo num tom mais amaciado, é doente viciado, não chamei de vagabundo, não chamei de crapla, não chamei de bandido, chamei de nada, eu falei que eram doentes viciados, entendeu, cada um faz com o seu corpo o que quiser, tá bem assim no vídeo, pode ir lá ver o que quiser, eu não acho justo a pessoa se drogar, alguma coisa e sair dirigindo caminhão e matar quem não tem nada a ver, que não tem culpa com nada, e a respeito disso, teve muita gente que veio se comunicar comigo, agradeceu, quero agradecer a colaboração de todo mundo, porque muita gente ficou ofendida com aquilo, seus pais, seus avós, que são caminhoneiros há muito tempo, nunca usaram nenhum tipo de droga, ficaram frustrados com aquela reportagem, porque pegaram lá, eles sempre vão assim, sempre pegam o lado podre, o lado sujo, porque é essa parte suja e podre que dá igual para a sociedade, para denigrir a imagem dos nossos caminhoneiros, ninguém sabe que quando você compra uma coisa em São Paulo, você pede no SEDEC, você quer no outro dia, 10 horas lá no Correio, você acha que aquilo lá se teleporta? Não se teleporta não, meu amigo, é um caminhoneiro que rodou a noite todinha, para levar lá para você, entendeu? Você compra um negócio aí pela internet, ou de qualquer forma, uma verdura, tem que estar fresca em determinado seado, quando você chega lá, você acha que foi com o quê? Se teleportou lá, alguém clicou no botão e apareceu lá? Não, foi um caminhoneiro aí, que rodou a noite todinha, feito um louco aí, para chegar o teu produto lá na tua porta, entendeu? Então tem vários fatores, o que eu quero dizer é o seguinte, que a mídia ela bate em cima sempre das coisas sujas, porque aquela da hipópea, aquela é bom, o povo vai se instigar. Agora denigrir, mágica, denigrir, desrespeitando a classe do caminhoneiro, desrespeitando nossa profissão, desrespeitando aquele que trabalha certo, aquele que trabalha correto, até os incorretos mesmo, entendeu? Que às vezes estão incorretos por necessidade, que tem que correr atrás de um pão de cada dia, para pagar essa miséria que pagam para a rede de frete, subir esses pedágios, você passa num pedágio, praticamente vai ficar quase metade do frete num pedágio, no salário, dessas porcarias de estrada, que você anda por aí, são um mato grosso, tudo que é canto, que você vê essas pirambeiras, que dá nojo, você põe uma foto, dá para dizer que você está no meio do fim do mundo, na lua, isso aí ninguém faz reportagem, isso aí ó, é uma vez ou outra na vida e ninguém dá bola, não dá hipópeo, ninguém se importa, que vem uma carga de soja lá do meio do mato, arrastado por 10 tipos de trator, para chegar lá no Seasa de São Paulo, no Seasa não sei de onde, para você comer sua batatinha frita aí na mesa, você me perguntou de onde que veio, tudo que está dentro da sua casa, estou falando, me referindo a esses reportes, a essa mídia que faz esse brinco, tudo que está dentro da sua casa, você acha que chegou aí como? chegou através de um caminhoneiro, não importa de que jeito foi, a classe tem sim, tem gente que cheira cocaína, tem gente que fuma pedra de caca, toma rebite, tem gente que tem homossexual, tem drogado, tem rocola, tem tudo, como em toda sociedade, qualquer mente sã, consciência, sabe que isso aí existe em qualquer classe social, dentro do plenário, dentro do senado, dentro da prefeitura, dentro do hospital, dentro da escola, dentro do enfermário, dentro da universidade, dentro da polícia, dentro de todo mundo, qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência sabe que esse tipo de coisa existe em tudo que é lugar, o ser humano está sujeito a qualquer tipo de coisa, somos seres humanos, somos caminhoneiros, agora essa classe que suja o nosso cardápio, que suja a nossa categoria, não merece ser chamado caminhoneiro, eu falo que não merece, porque não merece, se ele quer se matar, se mata sozinho gente, o problema é que você está drogado numa rodovia, você não está botando só a tua vida em risco, você está botando a vida de risco de inocente, e agora daí a mídia vai lá e chama isso de caminhoneiro, não é caminhoneiro, torna a repetir, são viciados doente, tem que ser tratado, largar o caminhão e procurar um tratamento, se não consegue se sustentar com o pouco que ganha, larga o caminhão, não dê o passo maior que a perda, se você não consegue pagar um caminhão, não faça a prestação, para depois você ter que rodar três dias, três noites a base de cocaína, de pó para poder pagar a prestação do caminhão, se você tem que viver o que você ganha, não adianta você querer dobrar aquilo lá, se você não quer trabalhar desse tipo arrebentado de droga e se matando, faça menos as dívidas, faça menos a prestação para você poder trabalhar menos, e não precisa ter que se matar aqui num cavalo, tem que se drogar e depois ainda ser taxado na mídia por vagabundo, maconheiro e tudo que é coisa, para estragar a classe dos outros que não usam nenhum tipo de porcaria, quantos pais de família não ficaram ofendidos com aquele tipo de coisa, saindo em rede nacional aqui, de cada três caminhoneiros, um é drogado, ah para com isso, dá licença, me respeita, respeita a nossa classe, respeita o caminhoneiro, vem sentar aqui ó, 18 horas todo dia, 26 dias fora de casa, bem mídia, bem imprensa, bota um aqui junto comigo, um repórter trabalhar comigo aqui ó, bota sentar aqui no banco, eu quero ver o que ele vai falar depois de um mês, bota aqui, me largue nesse Brasil inteiro que eu vou mostrar para ele o que a gente passa, que nem um cachorro dormindo na verdade em estrada aí ó, sendo maltratado e ainda ser esculachado na mídia, como se fosse um maconheiro, traficante por causa de meia dúzia de noiado aí ó, vão aí no posto de noite e pegam meia dúzia desses noiado aí que se dizem caminhoneiro, trabalhador, se diz isso e faz uma reportagem e quer qualificar toda a nossa classe de caminhoneiro, como se fosse todo mundo desse tipo aí, isso é errado gente, faça uma reportagem decente, procure pessoas que trabalham para responder para vocês, procure pessoas que são certas, porque isso não dá ibope para vocês, o que dá ibope é coisa errada, por isso que vocês fazem isso, tenho dito, bota um aqui ó, viajar comigo aqui que eu vou mostrar para vocês, o que que é trabalhar, vem sentar aqui ó, tá 28, 30 dias fora de casa, sem ter classe, sem ter vida social, sem nada, longe da família, longe de tudo, sentar 18 horas aqui, 20 horas aqui nesse banco aqui, passando o que a gente tá passando aí, vem, aí vocês vêm falar depois para mim o que que é o certo, o que que é o errado, ah, eu vou parar de falar porque o pessoal gosta que eu faça brincadeira, que derrissada, isso aí ó, eu vou esquecer esse troço, é porque não dá para ficar falando nada, só respeita, respeita o caminhoneiro, não vem com palhaçada para ser um nóis não, porque 90%, 90% é só gente que trabalha, tá, esquece a meia dúzia de noiada aí ó, também não tem nada a ver o que que quer se noiar, se noi, cada um faz o que quiser, só respeita a vida dos outros, quer se noiar, se tranca dentro de um quarto e se noi, faça uma overdose lá, não tem nada a ver com a vida de um, cada um faz o que quiser da sua vida, só não vem me atacar, achar que eu tô, que eu não ofendi ninguém, não discriminei ninguém, eu falei que cada um faz o que quiser da sua vida, só respeita eu, respeita quem não, quem não faz as coisas erradas também, pô, o que que é isso, valeu galera, desculpa aí, é só um zabafo, só um bate-papo, não vou mais fazer esses vídeos polêmicos aí, porque a galera não gosta e é muito chato, um abraço, tudo e...